E aí, galera, tudo bem? Desculpa essa bagunça, essa confusão toda, é que a gente está de mudança. Essas mambas todas que vocês estão vendo são no canal Fundos da Porta, que é onde rolava todos os making-office do Porta. Vem cá, isso aqui é pra botar onde, hein? Ô, meu Deus, você tem que tomar cuidado, que isso é frágil. Também não pode estar no chão, senão vai estragar o Sintecco. Bota ali no canto. Pode ir. Pra lá, vai. Continuando, os making-office agora vão sair no canal principal do Porta às terças, sextas e domingos. As esquetes... Isso aqui é pra jogar fora? Cara... O que está escrito aí, hein? Rafael Infante. Então, entulha lá no canto, que eu não sei quando eu vou precisar disso de novo. Tá, tá bom. Meu Deus do céu. Pra finalizar, os making-office agora vão sair no canal principal do Porta terça, sexta e domingo. As esquetes, é claro, vão continuar saindo segunda, quinta e sábado. Não se esquecendo, gente, de se inscrever no canal principal... Doutor, e esse figurino escroto aqui, vai jogar fora? Aí, paninho. Isso não é figurino, não, Bené. Isso é roupa do João. Tem que mandar lá pro Projac, isso. Será que ele vai sentir falta? Ficou benzão, né? Aqui, ó. Ficou bem mesmo. Então faz o seguinte, procura uma saia masculina GG pra mim também. Saia GG, né? João!